Pois é, nós estamos aqui na Vila de Simbres, aqui é onde começou a história dos índios chucurus. Aqui é a mãe de pesqueira, essa comunidade aqui é muito mais velha do que a cidade de pesqueira, quase 400 anos essa comunidade. Então estamos aqui fazendo essa visita e conhecendo, né? Porque aqui é onde nós temos a história de pesqueira. O nome de pesqueira surgiu daqui, dessa comunidade. Estamos aqui sempre visitando e recebendo os turistas, que aqui é uma cidade muito visitada pelo turismo religioso. Temos o Santuário Nossa Senhora das Graças, para onde nós vamos agora, muito visitado. Principalmente nessa época, no meio de agosto, que celebra a data das aparições de Nossa Senhora. Há mais de 80 anos que Nossa Senhora apareceu nessas terras. Que já foi reconhecido também pelo Vaticano. Muito bom e estejam todos convidados para vir conhecer essa comunidade. Simbres é uma aldeia indígena, considerada mãe de pesqueira no Agreste Pernambucano. A sua matriz tem mais de 300 anos e foi construída onde encontraram a imagem de Nossa Senhora. Suas casas é toda no modelo antigo e, em especial, uma casa de uma moradora que hoje é muito idosa. Ela tem Alzheimer e já não conta mais as histórias com tanto vigor, mas contribuiu para que o seu povoado crescesse. Ela foi um exemplo, é um exemplo de mulher guerreira. E aí, uma delas disse, dá a luz disso. O Adélia, se Lampião apareceu aqui, o que ele nós fazia? Assim, conta a história. Que, não, Nossa Senhora nos defende de Lampião. Aí, nisso, veio uma nuvem defendo. Aí, chegou cá embaixo, disse que ela se transformou em Nossa Senhora, no local onde ela está ali, naquela pedra. Aí, foi muito zoado, muita confusão. Os padres não estavam acreditando, fiz a conversa das meninas, foi lá e foi cá. E, às vezes, eu vou lá para cá e fui comigo. Bem-vindos ao Santuário, Nossa Senhora das Graças, Simbres. É, nós estamos aqui no município de Pesqueira, Pernambuco. Vem conosco para mais um vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se, comente, compartilhe. Deixa aquele like maroto e visite o nosso Instagram. Olha a imagem. Além de ser um local lindo aqui, a natureza é maravilhosa. O clima, então, quem se fala. Olha, o texto todo em placa. Hã? Não, mostra o texto todo em placa. Ah, o texto todo em placa. Vem cá, pessoal. Pronto, a ave maria. Ave maria. O texto todo em placa. O que você vê? A Corte Maria? A Corte Maria. A Corte Maria. Não, não. A Corte Maria. A Bate Bate. A Corte Bate. A Corte Maria. A Corte Maria. A Corte Maria. Obrigado. Obrigado. Lembrou de quem? Mabel. Manda um alô para a Mabel. Mabel, estou aqui em Pesqueira, povoado Simbres, aonde recebe, tem o santuário Nossa Senhora das Graças. Mabel subiu nessa escadaria, até lá a imagem que tem mais de 90 anos, né? Ela apareceu, né? Há duas jovens, crianças na época. E aí foi feito esse santuário, que é visitado por romeiros do mundo todo. E é isso aí. Venham para esse lugar que vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza. Não, estou procurando o peito. O que é, Tio José? Ela está cansada. Não, gente. Vou para o degrau para subir. O senhor vai voltar? Está. Ép. Agora subindo. Agora subindo. Não. 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 Estamos chegando Como filhos e propriedade vossa, amém Como filhos e propriedade vossa, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita pelo Código e propriedade vossa, amém Bendita pelo Código e propriedade vossa, amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém Glória ao Pai